Começa como? Azeite? Azeite, tá ali. Você que tá acompanhando a gente. Agora é um arroz, ele fica com caldo ou não? Fica. Arroz caldoso, não, você é caldoso, né Edu? Isso. Arroz caldoso com frango. Se é caldoso, fica com caldo, né? E esse é um prato bem legal e bem versátil, que você pode pôr o frango, tem gente que faz até com carne e frango junto. Gostoso, hein? Não vale linguiça, mas tem gente que põe, tem gente que não põe. O que eu trouxe hoje, eu vou colocar a linguiça calabresa. Perfeito. A cebola, que a gente inicia aqui com a cebola e o alho. Pra fazer o arroz caldoso. Isso, eu coloco o alho já. Uma cebola, dois dentinhos de alho. Sim, bem picadinho. Perfeito. É tu agora a panela, vai lá. Agora eu venho aqui com a linguiça. Uma linguiça fatiada, uma linguiça defumada. Pode ser linguiça fresca? Pode ser também. Pode, quem tiver. Tem uma linguiça que a gente vai usar num outro prato, e ela também já tá moída, tá aqui se alguém... Se quiser, pode usar um pouquinho também. Ah, pode colocar. Se quiser, fica à vontade. A receita sua, você faz como você quiser. Se quiser usar nessa, pode usar também. Tá quente aqui? Tá não. Um pouquinho de linguiça aqui, já trago pra cá pra gente fazer a outra também. Você que tá acompanhando a gente, só a receita especial pra você. Aqui a linguiçinha, agora entra... Opa! Puxa aqui, tem um plástico. Eu coloquei essa fatiada aqui, e aí a gente põe só uma colher dessa aí pra poder... Dar sabor. Dar sabor. Perfeito. E aqui vai tudo junto. Tá. Pode pôr também o frango já, né? Frango cru, cru mesmo. Pode ser peito, coxa, sobrecoxa. Inclusive nas receitas que vai ficar disponível, a gente deixou aberto, né? Pode ser coxa, pode ser frango picadinho, passarinho, né? Pode ser sobrecoxa, desossada. Exato. Em pedaço. Coxinha da asa. Pode ser. Eu tô usando aqui o peito do frango. Eu deixo pra colocar o sal depois, só. É. Perfeito. Eu sei que tá nos acompanhando em todo o Brasil, hoje recebendo o Augusto Feitosa. Recebendo também a Jara. Recebi toda a fome do ano inteiro, no dia de hoje. Aí, ó, esse arroz tem muito ingrediente legal. Tem ervilha, tem pimentão, tem... Tem abadrinha. Cenoura. Exato. É importante dar essa boa fritada antes, que é pra dar o sabor, e esse sabor fica no fundo da panela também. E ele vai repassar pros outros ingredientes que a gente vai entrar com ele. Perfeito. Esse tipo, qual o tipo de prato hoje que você mais faz lá na pousada? Lá na pousada a gente tem uma forma de trabalho. De manhã a gente serve o café da manhã, então a mesa é bem completa. Perfeito. Um tipo de bolo, pão caseiro, né? E à tarde, a uma da tarde, a gente serve um almoço, que é um almoço trivial, que tem de tudo. Cada dia é um cardápio diferente, mas tem arroz, feijão, tem salada, uma mesa de salada, é um buffet completo. E eu fiquei curioso exatamente com isso. Você falou sobre usar, e eu ia fazer essa pergunta, porque no arroz, no feijão, você coloca cebola e alho. Sabe o que eu fiquei curioso? Pra um dia você fazer exatamente como você faz lá aqui. Sim. Você pode fazer? Lógico que eu posso. Porque não é interessante, Jac? Eu achei muito, eu ia até perguntar, assim, como é que, por exemplo, você finaliza essas coisas que estão muito baseadas na cebola e no alho. Hoje em dia, nos restaurantes, né, existem muitas ervas. Então, a gente faz uma mistura de ervas pra poder temperar. Tem o alho poró, tem o salsão. Então você sufre esses ingredientes com o outro? Sim. Legal. Por exemplo, a gente serve feijoada lá também, então é muito elogiado. E a gente tempera com o nosso verdinho, né? As meninas da pousada lá falaram, ai, meu verdinho, que é o tempero, que é o alho dela. Olha que legal. Então, vai fazer uma feijoada, você frita o verdinho. E é, salsinha, salsão, alho poró, bate tudo com azeite. Muito interessante. E aí, não usa esse ingrediente que seria o mais comum de usar. Exatamente. Aqui. E faz diferença no sabor, porque ele fica bem saboroso. Aqui eu vou entrar com a cenoura agora. Perfeito. Cenoura crua. Coloquei o pimentão. O arroz também tá cru, vai entrar cru. Vai entrar cru. Você precisa dar uma fritada nele, não? Porque você coloca os outros franches. Eu coloco tudo e depois eu ponho o arroz. Perfeito. E também dou uma refogada bem, pra depois a gente colocar o caldo de frango ou a água que a gente pode pôr também, porque já tem bastante sabor aqui. Tô pegando pra você. Então aí entrou, repete aí, por favor, Augusto. A linguiça, começamos com o alho e a cebola grelhando no azeite, né? Depois a gente colocou o frango e a linguiça. Misturamos bastante aqui, pra poder pegar aquele fundinho, né? Da linguiça e do frango grelhado na panela. Ó, a gente pode aqui, até inovar, o arroz é caldoso. A gente pode usar a água do cozimento da massa. Ó. Tem amido também. Então, por isso que eu tô falando, não é? E pode raspar um pouquinho desse queijo pra limpar o queijo. É porque nós vamos ter que limpar, não é? Com certeza. Você vai usar esse queijo de novo, você vai limpar ele, ó. Você tira, ó, tira o queijo. Você não vai perder esse queijo que tá aqui. Chefe Augusto e Edu, a Regina de Serra Negra perguntou se valeria caldo de legumes, aqueles prontos. Um tabetinho ou metadinho. Aqui no arroz, serve também. O legal é dissolver antes, deixar fazer um caldo com ele, né? Pra você ir. Mas hoje em dia também é muito fácil, também, você fazer um caldo de legumes com... Tem gente que desperdiça muito os talos, as folhas, né? Até restaurante, viu? Eu fui fazer um trabalho em restaurante aí, que as pessoas usavam só, por exemplo, o alho poroa, o salsão. O salsão, ele tem aquele talo mais grosso. E as folhas. As folhas é muito utilizado pra fazer caldo de legumes, caldo de carne. E dá pra utilizar bastante. Esse queijinho que a gente pegou ali... Agora nós vem com arroz. Arroz cru. Cru. Mais ou menos duas xícaras de arroz cru. E mistura com... Dá uma fritadinha nele também. Você que tá acompanhando, o chefe Augusto fazendo várias receitas. Fizemos o macarrão, tanto com molho branco, quanto com molho de tomate. Os dois feitos no parmesão. Ele há muitos anos atrás fez essas receitas. Fez muito sucesso, não só no restaurante que trabalhava, mas também na TV. Então, dez anos atrás, a gente fez a primeira vez, me lembro, fez muito sucesso, Augusto. Tanto que, já que foi uma receita que a gente teve que repetir rapidamente. O Augusto voltou pra fazer a mesma receita que tinha feito. Exatamente. Vocês pediram pra ver ao vivo. E o seu programa, também, como eu já tinha dito, que abriu o porto, não só pra pessoas me convidarem, mas eu fui em outros programas fazer o queijo por conta do seu programa. Agora estamos fazendo o arroz caldão. Já entrou cenoura, abobrinha, cebola, alho. A gente tava com saudade. Ervilha fresca. Frango, linguiça. Agora eu coloco sal, um pouco de sal, porque ele vai cozinhar com a água que a gente vai pôr aqui, que vai ser a do cozimento da massa. Dá essa fritada boa antes e depois coloca a água. A gente vai usar água do cozimento do macarrão, tem amido, ó, pra cozinhar esse arroz, ó. Olha a cor que ela sai, por conta do amido. Valeria que fosse carne e frango, por exemplo. Também, pode ser carne e frango, pode ser carne e frango e linguiça. Pode ser só carne. Pode ser só carne. Você se lembra lá na Espanha, que é muito comum isso, né? Você lembra que a gente viu com frutos do mar, inclusive, com linguiça, todos eles juntos, as paejas, de diversos lugares diferentes, feitas misturando carne de frango com carne... Comida chinesa também, né? Que mistura muito. Comida chinesa também, que é muito comum. Aí aqui, ó, a água do cozimento vai dar cremosidade pra essa receita também. E a gente tá usando um grão simples, um grão tradicional, pode ser agulhinha, pra fazer. Essa receita vai ficar bem gostoso. Apesar de ter o amido diferente quando a gente faz um risoto, não é, Augusto? Exato. Que a ideia também é ele ser um arroz caldoso, mas não cremoso como o amido do arroz arbóreo, do risoto, né? Perfeito. Aí aqui, ó, deixamos cozinhar. Isso. Tá bom aí? Pode ser que a gente precisa mais caldo. É, aí a gente coloca mais um pouco. Perfeito. Ou a gente pode até entrar com um pouco do molho de tomate também, se quiser dar uma cor e mais o sabor, vai ficar com boa. Que é uma boa ideia também, hein? Vai ficar bom também. Ó, gostei da ideia, meu. Se você falar mais uma vez, eu coloco aí, gente. Pode colocar. Pode colocar. Aí, como opção. Sobrou um pouquinho do molho de tomate, você pode colocar aqui. De acordo. Aqueles ingredientes ali são pra finalizar a receita? Aqui, no caso, depois que a gente montar, aqui tem uma crispe de couve, que é a opção, né? É pra gente pôr por cima, pra decorar. Tem um quiabinho grelhado, pra poder ficar bonito. Gostei. Quanto que a gente põe aqui? Pode pôr duas conchas dessas. Duas conchas, ó. Isso. Aqui não tá na receita, mas a gente, por isso que a Jaque sempre fala que as receitas entram no Instagram depois, porque a gente muda, muitas vezes, e muda de acordo com o que a gente tá fazendo aqui, não é? Exatamente. E faz, e fica gostoso dessa forma. A diferença de você colocar o caldo, pra o pessoal em casa entender, ou colocar o molho de tomate agora, no cozimento do grão, é que o grão fica com sabor também. Sim. Ele não fica só fora, né, Augusto? Exato, fica tudo com o mesmo sabor, né? Aí, ó, você de casa que tá acompanhando, podemos até, enquanto tá ali cozinhando, separar aqui pra fazer a manta, quer? Sim. Dá tempo da gente fazer, ó. E aí ele vai cozinhando, depois a gente... A gente finaliza esse. Finaliza. E aqui, ó, você aproveita tudo da panela. Deixa eu pegar uma colher pra fazer direito. Gosto muito dessas receitas, que a panela já sai limpa. É. Aliás, chega muita coisa pra saber se você gosta de lavar louça. Eu? É. Não. 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 É porque tem aquela regra, né, quem cozinha não lava, e aí quem tá comendo lava a louça. É bom você... Essa regra não serve, então, pra você. Essa regra aí que eu vou separar pra me mostrar lá em casa. Repete de novo, por favor. Vanessa. Olha só, eu saio muito prejudicada nessa regra. Vanessa, eu conheço a Vanessa. Vanessa, presta atenção. Vai lá, fala a minha. A regra geralmente é quem cozinha não lava. Exatamente. Captou. É. Vanessa, olha aí, ó. Captou aí como é que funciona? Agora a gente... E dá pra ela provar, né? Porque ela já comeu o maturão. Pode, mano. Pode? Ó, é... Esse arroz caldoso é completo. Tem cenoura, tem abobrinha, tem ervilha. Tem linguiça. Linguiça. Ó que maravilha. Ó, sensacional. Agora eu quero ver o jeito que você arruma ele. Vamos lá. Aqui. Tô limpando aqui. Lá pra você. Tá bem bonito, hein? Vou ajudar aqui. Olha lá. O que você tem pra arrumar a couve? Eu tenho um quiabinho aqui que eu trouxe. Quiabo. Que eu vou pôr aqui, ó. A couve é crisp ali? É, um crisp de couve. Tem uma berinjelinha aqui também que tá grelhada. A gente coloca. Couve berinjela. A couve é crisp no centro. Olha o que ficou. É, bonito e cremoso esse arroz, meu. Ó. Tá? Ficou? Sensacional, meu. Muito gostoso. Olha que prato lindo, meu. Esse é o Augusto Feitosa. Ó. O detalhe ali, se ele estiver secando e o arroz ainda sentir que tá o grão meio duro, pode acrescentar um pouquinho mais do caldo ou da água, que ele não vai perder o sabor. Ele vai ajudar. É igual um arroz, né? O arroz tá secando e você vê que ele ainda não tá no ponto, você vai pôr um pouquinho mais de água. Perfeito. É igual um arroz. É igual um arroz.